Lei Geral do Esporte, a gente já ouviu falar em Lei Pelé, né? Aquela lei que acabou protegendo os atletas para a venda de passes e tudo mais. Aí tem uma modernização dessa lei, uma nova modernização que passou no Senado e tem a previsão, por exemplo, de pena para cartolas envolvidos em corrupção e também o combate ao racismo deve ser efetivado. A gente tem mais informações chegando agora com a Thaís Esproviere. Segue para análise na Câmara dos Deputados a nova Lei Geral do Esporte que traz avanços importantes na regulamentação esportiva, em especial no combate à corrupção e ao preconceito. Dentre outros assuntos, o texto também dispõe sobre os direitos trabalhistas dos atletas, equidade de premiações entre homens e mulheres, além do combate ao racismo e à xenofobia nos estádios e a tipificação do crime de corrupção privada no esporte. O projeto ainda dá autorização para que os estados criem juizados do torcedor para julgar causas relacionadas à discriminação no esporte. O PL também prevê que os atletas passem a ter liberdade de expressão, vedando a imposição de punições disciplinares por causa de manifestação de pensamento de jogadores, técnicos e dirigentes. A proposta ainda permitirá que pessoas ou empresas possam aplicar no esporte parcelas do imposto de renda, como doações ou patrocínios, limitadas ao máximo de 7% para pessoas físicas e de 3% para empresas. A Câmara já havia instalado uma comissão especial com o intuito de modernizar a lei. E agora, esta comissão deve dar sequência aos trabalhos antes da matéria ser levada ao plenário. A Câmara já havia instalado um processo de transformação que a Câmara já havia instalado um processo de qualidade. Obrigado.